Lançado nesta manhã o programa de desassoreamento do Rio Grande do Sul. O investimento vai ser de 300 milhões de reais. E também foi anunciado pelo governador Eduardo Leite o primeiro edital de pagamento de serviços ambientais do Estado voltado para reservas particulares do patrimônio natural. Esse primeiro edital para contemplar o pagamento de serviços ambientais para as reservas particulares do patrimônio natural. E é importante mencionar que isso só se viabiliza em função inclusive do novo Código de Meio Ambiente do Estado. É uma ferramenta para apoiar a proteção ao meio ambiente viabilizada por essa nova legislação, pelos decretos que emitimos depois e que constroem as condições para que nós tenhamos nessas unidades de conservação que são de domínio privado protegida integralmente por iniciativa do seu proprietário, ou seja, onde ele estende aquela obrigação legal que ele tem para fazer uma proteção por sua iniciativa de recursos ambientais e de conservação de diversidade biológica e que grava com perpetuidade esta proteção. E estamos disponibilizando neste primeiro edital 3 milhões de reais para fazer a seleção de projetos que virão a ser apresentados por estas RPPNs para o pagamento de serviços ambientais. Depois dessas intensas chuvas repercutindo muito, as pessoas com preocupação sobre movimentação de sedimentos nos corpos hídricos do Estado e o quanto que isso possa significar algum tipo de especial problema para determinadas comunidades mais ribeirinhas. A gente teve dez eventos climáticos extremos no prazo de um ano, um pouco menos de um ano inclusive e temos nesses eventos climáticos essa sedimentação se deslocando, formação de bancos de areia, entulhos que se acumulam em arroios, canais, sistemas poluviais causando obstrução no curso e consequentemente uma possibilidade de alagamentos maiores em determinadas comunidades por conta do rio estar assoreado. E vamos trabalhar em dois eixos, um primeiro eixo de recursos hídricos de pequeno porte e outro de recursos hídricos de médio e grande porte. Aqueles que recebem afluentes, um ou dois afluentes, que são aqueles que se caracterizam como recursos hídricos de pequeno porte e que a sua intervenção pontual ali, ela significa uma limpeza e ela causa efeitos benéficos com relação principalmente a enxurradas e alagamentos pontuais que ocorrem na cidade, auxiliando na drenagem urbana. E os rios maiores então, que estão no segundo eixo, são recursos hídricos de médio e grande porte, precedem de estudos mais profundos, de batimetria principalmente, e tem influência em outras atividades que são executadas como navegação, captação de água, a própria pesca, então são recursos hídricos que carecem de um estudo aprofundado e que a própria ação de desassoreamento de dragagem, ela sugere um valor muito maior, um investimento maior e também um tempo de operação maior. Então, por isso, dividimos em dois eixos para que a gente já possa executar algumas ações. E aí disponibilizamos neste eixo 300 milhões de reais, nós estamos projetando aqui, com recursos de até um milhão e meio de reais para aqueles municípios em calamidade. Por quê? Porque, via de regra, onde o município entrou em situação de calamidade, é onde os rios tiveram mais impacto naqueles municípios, então até um milhão e meio de reais para fazer a contratação dos maquinários e equipamentos para fazer o desassoreamento. E nos municípios em situação de emergência, até 750 mil reais disponibilizados nos projetos, totalizando 300 milhões de reais que o Estado vai aportar aqui para viabilizar essa ampla operação de desassoreamento dos rios.